O surgimento de diversos corais em Itajaí nos últimos anos gerou a demanda por qualificação e aprimoramento em estilos e técnicas. E para incentivar os coralistas locais, o 21º Festival de Música ofereceu a oficina de prática coral na MPB. Dezenas de pessoas tiveram a oportunidade de conhecer e aprender com a experiência do maestro, compositor e arranjador uruguaio, Pablo Trindade. Essa versão desse festival, agora nesse ano 2018, com um grupo maravilhoso de mais de 50 pessoas, que está valorizando essa proposta estética que surge a partir da música coral e dentro da MPB. Então é super gratificante ver que músicos maravilhosos, vocalistas, muitos deles solistas e instrumentistas, se unem a esse trabalho que integra diferentes modalidades musicais. O conceito principal de quem está cantando é um músico completo, o instrumento, a voz é utilizada como um instrumento, e se trabalha esteticamente dentro da música popular, dentro do estilo da música popular. Então, juntando, obviamente, toda a parte do métier e as nuances da linguagem coral, que é uma herança tradicional que a gente tem, tanto de coros europeus como de coros de música popular que surgem aqui no Brasil. Um dos objetivos da oficina é montar um repertório para uma apresentação especial no final do festival. Para os participantes, os encontros trazem novos conhecimentos para aplicar e multiplicar nos corais e também em sala de aula. O que me motiva a vir para essa oficina, primeiramente, são os arranjos do maestro Pablo Trindade, que são geniais. A gente tem contato já com o Pablo faz muito tempo, né? Eu conheci ele em 2006, então sempre que ele vem para cá, a gente está junto aí fazendo esse trabalho. Eles sempre trazem umas novidades harmônicas, assim, muito saborosas para cantar. Então, todo mundo que está aqui, eu acredito que aprenda muito, não só na parte do canto, mas toda essa estrutura harmônica que ele monta nos arranjos, ele consegue tirar e extrair das pessoas, dos cantores, às vezes coisas que a gente nem imagina que a gente tem, né? Ao todo, a edição 2018 do Festival de Música traz 50 oficinas, de diversos instrumentos, como o violão, composição letrista, entre outras. Ainda há outras atrações, como os shows, que acontecem em diversos pontos, como a Casa de Cultura Didi Brandão. A noite de segunda-feira começou com Oséias Rodrigues Trio. A programação do Festival de Música segue até o dia 9 de setembro. Obrigado. Obrigado.